Chegou a hora da gente acompanhar o passeio da jovem que realizou o desejo de ter a própria carruagem. A carruagem foi construída pelo pai de Aloá e por onde passam eles chamam atenção, claro. Tem gente que pode achar simples, mas aí dentro coube um sonho inteirinho. É ou não é um luxo? Logo depois tem o Câmera Record com Roberto Cabrini. Era uma vez um rei que amava muito a sua princesinha. Um dia ele decidiu fazer uma carruagem toda cor de rosa para passear com ela, mundo afora. Da terra dos contos de fadas para as ruas da zona oeste do Rio. Tchau, Aloá! Vocês sabem, né? Pai de menina geralmente fica todo bobo querendo tratar as pequenas como se fossem verdadeiras princesas. O Rodrigo levou isso ao pé da letra e construiu uma espécie de carruagem para a filha Aloá que viralizou nas redes sociais. E olha, vou te contar, tá dando o que falar na escola dela. Carruagem! Carruagem! A carruagem de princesa tem suporte para carregar celular, espaço para dois passageiros e até um banheirinho adaptado. É ou não é um sonho? Amiguinha, vamos dar uma volta? Vamos! O modelo que mais parece um tuk-tuk, aqueles veículos bem populares na Índia e em outros países asiáticos, chama a atenção por onde passa. E andou a primeira vez, como é que foi? Foi muito legal! Tchau, Aloá! E eis que aqui estamos com o criador e a sua criação, a carruagem da princesa. E agora vamos mostrar em detalhes como é que funciona na prática. Para começar, ela é feita de quê? Essa parte aqui. Essa parte aqui é feita de ACM, material impermeável. Tem um acrílico. Aqui é um acrílico transparente. Um acrílico transparente. Para proteger. Rodrigo é designer gráfico e levou mais de um ano para fazer a carruagem. Eu fiz tudo pensando em fazer de um modo prático e rápido. Aham. Olha só. Qualquer bicicletinha consegue... Dá para adaptar. Adaptar. Eu não fiz nem para vender, nem para ter essa repercussão toda. Foi só para minha filha ficar feliz mesmo com as amigas. E como em toda história de princesa, temos os vilões. Desde que nasceu, ela sempre agarrada muito com o pai. O pai faz muito à vontade, né? Então, quando o pai faz à vontade, a filha fica mais com o pai. A mãe é mais carrasquinha, briga, chama a atenção. Tem que ter alguém, né? Tem que ter alguém. Alguém tem que destruir o negócio, né? Mas a gente sabe, essa mãe não é nenhuma rainha má, não. Ele vai se pôr do barro. Tá frio. Vai pôr uma blu. É, vai botar o casaco. Aí com xixi, chamo... O que vocês estão falando, Eloá, Rodrigo? Nada não, mãe. Rodrigo e a princesa Eloá não se desgrudam. A gente é igual um chicote guardando no chinelo. Não desgruda nunca. De casa até o colégio são 800 metros. É um trecho bem curtinho. O cinto de segurança é indispensável. Durante o trajeto, a Eloá vai assim, curtindo um vídeo. A chegada na escola é um evento. Tem sido assim todos os dias. Amei! Achou uma ideia genial. Linda, genial. Esse pai aí, ó. Eu achei muito interessante. As crianças adoram. Parece que é um evento aqui na escola. E as histórias já têm um final feliz. O meu coração enche de alegria. Porque eu estou fazendo a felicidade da minha filha.